Olá pessoal, sejam super bem-vindos à nossa apresentação. Hoje eu tô aqui com a Beth e a gente vai falar um pouco sobre comunidades. A gente vai dar um overview sobre o que são as comunidades, como você pode se envolver com elas, quais os benefícios que elas trazem para sua carreira como profissional de tecnologia e a gente também vai dar um foco em comunidades que têm como objetivo engajar mulheres na área de infraestrutura. Então, vamos lá. Eu sou a Beatriz, eu trabalho atualmente na Telefônica com Cloud Computing. Comecei a minha carreira com foco em infraestrutura e nos últimos anos fui migrando para a área de cloud. Além disso, eu já tô envolvida com comunidades há cinco anos e eu comecei o meu envolvimento com esse meio, com essas atividades de comunidade e uma comunidade de desenvolvimento chamada PHP Woman. E depois de aprender lá que eu poderia contribuir de diversas formas, mesmo não sendo uma pessoa desenvolvedora, eu passei a contribuir com a comunidade CISA de Minas, que é uma comunidade que é da minha área, da área de infraestrutura e que tem como foco e objetivo engajar e incentivar a participação de mulheres na área de infraestrutura de TI aqui no Brasil, que vocês vão poder conhecer um pouquinho mais sobre ela durante a nossa apresentação. E agora eu passo a palavra para a Beth, para ela se apresentar para a gente. Olá, pessoal. Eu sou a Beth, eu sou analista de infraestrutura no SENAC Minas, uma instituição de educação. Eu já trabalho, já estou fazendo ações em comunidade desde 2017, né? Eu me envolvo com comunidades também de tecnologia. Meu foco no trabalho é desenvolvimento de projetos, né? De infraestrutura. E também a gente trabalha com projetos em cloud, né? E hoje a gente vai aqui falar um pouquinho da nossa experiência dentro das comunidades, né? Como é que isso, essa participação nos ajuda, né? E também a forma, né? Que a gente utiliza essas comunidades para engajar outras pessoas, né? E então aí expandindo o conhecimento, né? Ajudando em transição de carreiras. E aí vai ser um bate-papo, né? Que a gente vai aí falar um pouquinho. Isso aí. Bom, antes da gente falar dos benefícios e de tudo que as comunidades trouxeram de positivo para a nossa carreira, a gente quer mostrar para vocês um pouco do que são, né? Essas comunidades e qual é o objetivo delas. Bom, geralmente comunidades são meios, né? São grupos, na verdade, que as pessoas de tecnologia criaram para se conectar e para falar, para estudar sobre temas específicos. Então, no mercado de trabalho é super comum você ver comunidades, por exemplo, com foco em uma linguagem de programação, como PHP, C Sharp, Java, ou até mesmo em outras tecnologias. A gente pode ver também comunidades com foco em Cloud Computing ou em algum provedor de cloud, como é a Júria AWS, enfim. As comunidades geralmente têm um foco, são formadas por pessoas que têm interesse tanto em aprender sobre esses temas, quanto também em ensinar, né? Bete. Então, elas geralmente são constituídas por várias pessoas que geralmente organizam as atividades, organizam os eventos e juntas elas tentam cada vez mais incentivar o aprendizado em conjunto, através de networking, através dessas diversas formas que a gente até descreveu aqui no slide. Isso é importante a gente falar, que é um aprendizado mútuo, né? Às vezes, a pessoa que entra na comunidade, ela não sabe qual caminho tomar, né? Então, a comunidade vai ajudar nessa busca, né? A trilhar esse caminho, trocar experiências, por isso que é muito importante. Participando das comunidades, a gente ficar atento aos eventos todos que acontecem, né? Que a gente pode tanto falar sobre uma experiência que a gente tem, como também ouvir a experiência de outras pessoas. Isso ajuda muito, né? Então, hoje as comunidades têm esse papel que é fundamental em apoiar nessas dificuldades, nas dúvidas, né? O que é melhor? O que o mercado está pedindo, né? O que o mercado está oferecendo também de aprendizagem, desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, assim, é muito importante a gente estar ligado a todos esses temas que envolvem esses meetups, né? As lives que acontecem muito. Se na sua cidade existem grupos que estão fazendo eventos presenciais, participe, né? Veja como é que as pessoas estão aí engajando, procure ajuda, né? As comunidades são feitas justamente para isso, né? Para dar todo esse desacionamento e apoio. Exato. E você pode estar se perguntando agora, tá? E se eu quiser começar a contribuir com as comunidades, né? E não só participar dos eventos, como eu faço? O primeiro ponto que eu já gostaria de detalhar é que você não precisa ser uma pessoa experta em algum assunto, especialista para contribuir, tá? Existem várias formas e a gente vai detalhar cada uma delas aqui nessa apresentação. A primeira delas, e que a gente resolveu listar aqui, até por ser a mais conhecida, é focada no desenvolvimento de software Open Source. Então, se você tem skills, por exemplo, de desenvolvimento e quer ajudar a construir software Open Source, você consegue fazer isso facilmente e a comunidade Open Source, ela tem um poder muito grande no mercado de trabalho. Então, esse é um meio muito bacana, principalmente para pessoas que têm já familiaridade com o código, ou que querem desenvolver familiaridade com o código. Existe até uma iniciativa, que é o Hacktuber Fest, que acontece geralmente no mês de outubro, para incentivar as pessoas a contribuírem com o Open Source. Então, é muito legal e é um jeito de você começar. Além disso, você pode contribuir também respondendo dúvidas em fóruns, como o Stack Overflow, ou em grupos do Telegram, no WhatsApp. Você pode desenvolver documentações, artigos, tutoriais sobre algo que você desenvolveu no trabalho, ou também com meetups, né, Beth? Você quer falar um pouquinho sobre esse método? Sim, eu acho que é muito bacana, porque, às vezes, a pessoa tem muito conhecimento, né, mas ainda tem aquela, um pouco ainda, daquele receio de falar em público, né. Então, participar dos meetups, né, participar de lives, as oficinas, inclusive, também ajudam nessa experiência de ensinar, né, de transferir conhecimento, né, de compartilhar conhecimento. E isso tudo vai tirando um pouquinho desse receio, né, de falar que é importante, né, que é um passo, na verdade, né. Exato, eu acho que para a gente desenvolver essa questão da fala, da comunicação no mercado de trabalho é super importante. Eu, particularmente, desenvolvi a minha fala, a minha comunicação aqui em comunidade. Não foi na faculdade, não foi no trabalho, nesse meio eu geralmente fujo, né, de apresentar, eu fugia, na verdade, de apresentar em público. Então, aqui eu encontrei um espaço seguro para treinar, eu tive pessoas que me orientaram e me ajudaram a evoluir nesse sentido. Então, eu super recomendo esse meio. Então, eu já tive a oportunidade de participar de mentorias, né, então é muito bacana quando as pessoas procuram a gente, para a gente falar do nosso conhecimento, da nossa experiência, da nossa trajetória, né, como é que a gente chegou, até onde a gente chegou, né, todo o desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, porque também as comunidades, elas contribuem não só para o desenvolvimento profissional, né, também contribuem para o desenvolvimento pessoal, que também isso é muito importante, né, as comunidades, elas acolhem, né, não só para falar de tecnologia, no nosso caso aqui, mas também de perceber, né, todas essas dificuldades que a pessoa tem para poder desenvolver o conhecimento, né, se profissionalizar e ter uma carreira de sucesso, né, Então, por isso é que a gente, assim, que quando a gente está em comunidade, eu hoje estou aqui por causa de comunidade, né, a gente, no início, a gente tem um pouco de receio, vou passar vergonha, mas aí vai tendo, vai ganhando a confiança, né, as pessoas que estão em volta da gente vão dando confiança a gente, né, e aí a gente vai desenvolvendo toda essa capacidade e aí também a gente começa a contribuir com outras pessoas que também estão chegando como a gente chegou, né, por isso que é muito importante, se você tem um conhecimento, participe das comunidades, dê o apoio, né, como a Bia colocou, o apoio aí a desenvolver, né, só conhecer novas soluções, né, Os fóruns também são muito importantes, muitas pessoas precisam de ajuda para uma resolução de problema, para conhecer uma tecnologia nova, né, então, por isso é que a comunidade realmente hoje já se tornou um fator, assim, fundamental para o desenvolvimento de carreira. Com certeza, e uma coisa que eu acho que faz com que a área de tecnologia tenha muitas comunidades é porque a gente está numa área onde tudo evolui muito rápido e você precisa estar sempre estudando, né, precisa estar sempre evoluindo, então, a comunidade é justamente um meio, um lugar que você usa para estar sempre em desenvolvimento técnico e também pessoal. E o último método aqui, que eu acho que a gente não focou tanto, mas que está no slide, que é esse de organizar eventos. A organização de eventos, ela é muito interessante e... Por quê? Porque todo evento para acontecer, por mais simples que seja, né, pode ser uma live ou um meetup super simples, ele requer pessoas que criem o ambiente, que promovam a iniciativa, e tudo isso é necessário para um evento acontecer. Então, às vezes você não tem tanto conhecimento técnico para palestrar no evento ainda, mas você pode contribuir com a organização, que é um trabalho super relevante e importante para a comunidade, né? Exatamente. E aí você, com essa questão, com a capacidade de organizar eventos, você consegue interagir com as pessoas, né? Você consegue ajudar as pessoas a perceber, a falar sobre o evento, né? A engajar as pessoas para participarem, a trazerem mais pessoas, né? Então, isso é importante, não é como a Bia falou. Não é apenas você ter um conhecimento técnico. Às vezes você tem uma capacidade muito bacana de engajar pessoas. E é importante, nas comunidades, a gente também tem as pessoas que cuidam das comunidades, né? Elas também fazem esse papel, né? Pode ser que exista só uma pessoa que cuide disso, né? Mas também pode ser que exista uma pessoa que entende tecnologia, mas que também faz esse papel de organização, que também é muito bacana, né? Não, sem dúvidas, Beth. Bom, agora que a gente já conheceu um pouco do que são as comunidades e como contribuir com elas, a gente vai detalhar um pouco dos benefícios. A gente já falou no slide anterior até um pouco dos benefícios que a gente sentiu na nossa carreira, mas aqui a gente resolveu trazer uma parte da apresentação com foco nisso, porque é extremamente interessante abordar. Eu acho que o primeiro ponto é que, por exemplo, se você contribui com artigos, tutoriais, conteúdo escrito, você desenvolve habilidades de escrita, ou então se você faz apresentações em comunidade, seja live ou em meetups presenciais ou conferências, por exemplo, você desenvolve habilidade de apresentação. E a gente já falou anteriormente, mas é bom reforçar. Isso é muito importante no mercado de trabalho. Então, você saber escrever bem e falar bem são habilidades que vão ser úteis para a sua vida inteira, né? Além disso, você, em comunidade, nunca vai estar sozinho. Você vai ter sempre que atuar e trabalhar com diversas pessoas, e pessoas diferentes de você que pensam de maneira diferente. Então, você acaba aprendendo também a conviver com pessoas diferentes, a aprender o valor do trabalho em equipe, e isso é fundamental também para o mercado de trabalho. É muito interessante quando um profissional tem essa habilidade de conseguir trabalhar em conjunto, conseguir unir o time, e não ser uma pessoa centralizadora. Então, esse é um outro diferencial super interessante. E é bacana porque... Desculpa, Bia. É bacana porque também isso tudo acontece de uma forma muito natural, né? Não tem, não existe ali um script para você conviver com essas pessoas, que são pessoas ali naquele momento que você não conhece, né? Que de repente você tem um receio de saber mais que você, e você não saber falar sobre o assunto, e você se sentir um pouco retraído com relação a isso. Mas, quando a gente entra numa comunidade, é muito perceptível que todas as pessoas que estão ali se acolhem de uma forma como elas foram acolhidas, enquanto elas entendem muito bem esse momento inicial. Então, trabalhar em equipe, e isso acontece de uma forma muito natural, né? E pessoas diversas, né? Você tem pessoas ali de todos os tipos, né? De todos com cabeças de pensamento diferentes. E isso ajuda muito no nosso desenvolvimento, né? Então, eu acho que é muito bacana. Esse eu acho que é um benefício muito bacana, porque você tem aí a possibilidade de se envolver com muitas coisas diferentes. Coisas e temas e pessoas também, que eu acho que isso é fundamental na comunidade, né? Sim, e aí a gente até entra já no terceiro ponto que a gente está listando aqui, que é a parte de criar uma rede de contatos e referências, né? Ter um network estabelecido, conhecer pessoas que trabalham em diferentes empresas. Isso é muito interessante para o nosso dia a dia de trabalho. Geralmente, você... Eu, por exemplo, né? Eu trabalho hoje numa empresa, e eu posso conhecer a Beth, que trabalha em outra empresa, em outro estado, diferente do meu, e eu posso me conectar com ela, às vezes, para fazer networking, tirar uma dúvida, entender como ela fez um procedimento específico na empresa dela, como implantaram uma tecnologia. Então, essa rede de contatos é superinteressante e eu já recebi também muitas indicações para participar de processos seletivos também através desse meio. Então, se você quer entrar na área de tecnologia, se envolver com comunidades, acaba te abrindo essas portas também para o mercado como um todo, né? Isso aqui é fundamental, né? A questão da rede de contatos, né? É muito bom para a gente e bom para as pessoas, né? Isso aí que a Bia falou, né? A gente está precisando de ajuda para resolver um problema, e você, poxa, tem ali uma pessoa que pode me ajudar, né? A Bia pode me ajudar ali numa solução que eu estou precisando aqui implementar na minha empresa, eu quero ver a experiência. se foi bacana, se não foi bacana, né? A questão da referência, que a gente acaba se tornando, né? Também, com o passar do tempo, referência para algumas pessoas, seja para tirar uma dúvida sobre um assunto técnico, seja para uma vaga de emprego, né? Seja para escrever um artigo, estou com dificuldade, de vez em quando surgem pessoas, poxa, estou precisando engajar mais com compartilhamento de conhecimento, como é que eu começo. As pessoas, às vezes, têm uma ideia de que, assim, eu tenho que escrever quatro, cinco páginas. Não, se você fizer um post no LinkedIn, né? De um, ali, falando de um procedimento rápido, isso já é compartilhar por experiência. Né, Bia? Com certeza. E isso está muito associado ao próximo ponto que a gente vai abordar, que é o apoio, né? Que a gente dá no aprendizado e no desenvolvimento de outras pessoas. Então, às vezes, você pode querer escrever ou querer falar de um tema que outra pessoa já falou, mas não tem problema. Faça do mesmo jeito, porque eu tenho um jeito de explicar, a Beth tem outro jeito de explicar. Então, a forma como você coloca isso no mundo, né, digamos assim, é que vai fazer a diferença. Um outro ponto que é super interessante para a gente que é brasileiro e fala língua portuguesa, desenvolver conteúdos no nosso idioma nativo também é super importante, porque a gente sabe que boa parte dos brasileiros não tem acesso ao aprendizado do inglês. Então, isso é... Quando você produz conteúdos em português, você está ajudando a incluir mais brasileiros e brasileiras na área, né? Trazendo um conteúdo técnico ou sobre carreira que vai ajudar eles a entenderem de maneira mais clara, sem ter a barreira ali do idioma. A gente sabe que o inglês é importante para o desenvolvimento de carreira, mas se a gente puder ajudar as pessoas a pelo menos entrarem, né, a se familiarizarem com o inglês ali na rotina, na leitura e depois desenvolverem seu conhecimento, eu acho que já é um bom caminho. E tem um ponto que também está relacionado, né, ao nosso desenvolvimento profissional que a gente quis trazer aqui, que é a participação em programas de contribuições em empresas. As empresas de tecnologia, as maiores, né, como Google, Amazon, VMware, Elastic, elas já entenderam a importância da comunidade para o desenvolvimento, né, do ecossistema, das suas soluções, e elas reconhecem as pessoas que estão envolvidas em comunidades. Então, tanto eu quanto a Bete, a gente participa de programas, de alguns programas dessas empresas. Eu sou MVP, sou via expert, já participei também do programa de contribuição da Elastic, e todos esses programas me deram muita visibilidade e muitos benefícios para a minha carreira. A Bete também teve bastante reconhecimento nesses programas, e ela até pode compartilhar com a gente um pouquinho sobre eles, né, Bete? Realmente, esses programas também são comunidades, né, então, assim, a gente tem tudo isso aqui que a gente já falou, e um pouquinho mais que a gente vai falar, está dentro dessas comunidades, né, então, nelas a gente tem o reconhecimento daquilo que a gente faz para contribuir com o conhecimento, né, e também a gente pode fazer isso tudo, aí estou com a dúvida, e ali tem alguém que pode ajudar, né, de alguma forma, né, e esses programas, eles trazem vários benefícios, a gente não precisa ser certificado, né, a gente não precisa ter certificações, essas coisas que a gente faz aí, Microsoft, VMware, o que vale é a sua participação, a sua contribuição para a comunidade. Se você faz isso, né, se você tem isso como algo contínuo na sua vida profissional, né, eles, então, reconhecem, reconhecem esse tipo de trabalho, de iniciativa que você faz para a comunidade, para as comunidades, né, então, hoje eu estou aqui por causa disso, né, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque toda a... a gente tem todo um processo de maturidade, para poder chegar a participar de programas e nada mais foi que participar de comunidades, né, e é isso, assim, a gente aprendeu isso, né, a gente veio, começou também naquela forma, assim, de será que eu vou... será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que o que eu estou fazendo está sendo bacana? E quando a gente tem esse reconhecimento, a gente percebe, realmente, assim, está valendo a pena, né, e quando alguém te procura dizendo, ah, eu vi que você ali é o... faz parte de uma comunidade de VMware, ou Google, ou Vim, então, acho que você pode me ajudar, isso é o que a gente... é... o que a gente ganha, né, é a retribuição que a comunidade, então, é o que volta, né, a gente recebe e devolve para a comunidade, né, então, eu acho que vale muito a pena a gente ir aí se aprofundando mais nas comunidades, né, em busca aí dessas iniciativas todas aí, que as empresas que são muito... elas estão aí prontas para receber essas pessoas que atuam dessa forma. Sem dúvidas, e se você que está aí assistindo quiser alguma dica, né, sobre como participar desses programas, quais os critérios você tem que atender, cada empresa tem um meio diferente de reconhecer, e os ciclos, não é uma coisa que você ganha e você vai ser reconhecido para a vida inteira, não, são ciclos geralmente anuais, então, enfim, se quiser saber mais, eu e a Beth estamos super à disposição para compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. E, bom, agora que a gente já entendeu, né, o que são comunidades, quais são os benefícios de contribuir com elas, a gente vai falar um pouco de uma comunidade que tem como objetivo incluir mulheres na área de tecnologia, que é a CESAD Minas. A comunidade CESAD Minas, ela foi criada em 2018, e, através dela, a gente faz uma série de atividades e iniciativas para engajar cada vez mais mulheres na nossa área, na minha área, na área da Beth, que é a área de infraestrutura de TI. A gente sabe que, hoje em dia, já existe um movimento muito forte para incluir mulheres no mercado de trabalho, na nossa área, né, de TI, mas, geralmente, a maioria das comunidades tem como foco a área de desenvolvimento. E a área de infraestrutura, ela acaba sempre ficando ali um pouco apagada. Então, a CESAD Minas nasceu dessa necessidade, que a gente sentia de realmente ver outras mulheres que atuam na área de infraestrutura. Como a área de infraestrutura, ela é muito vasta, ela é muito ampla, então, a gente sabia que seria um desafio falar sobre todos esses temas, e é uma coisa que a gente tenta fazer com muita profundidade e cuidado também, a gente gosta muito de trazer conteúdos técnicos para a comunidade, porque a gente sabe que no fim do dia, o que vai garantir que cada vez mais mulheres entrem no mercado é o conhecimento técnico, né, então, quanto mais elas aprenderem e se especializarem e se especializarem num ambiente seguro, num ambiente onde elas possam ver outras mulheres, ter outras referências de carreira, é muito importante, e eu estou aqui na Cisade de Minas há três anos, já fiz várias iniciativas, inclusive com a Beth, a gente se conheceu graças a um trabalho que a gente fez aqui, que foi a publicação de um e-book, e a comunidade também tem esse papel, né, de unir as pessoas e de me fazer geralmente conhecer pessoas que dificilmente eu conheceria no meu dia a dia de trabalho, sabe, então, para mim, a comunidade tem um papel fundamental no meu desenvolvimento de carreira mesmo, e a gente faz diversas iniciativas aqui, a gente tem, como eu falei, diversos meios para engajar a comunidade, a gente faz oficinas ensinando conteúdo técnico, compartilhando conteúdo mesmo ali, hands-on, a gente tem algumas sessões de mentorias e a gente, em parceria com empresas, oferece bolsas de estudos para mulheres da comunidade, essas bolsas de estudos geralmente incluem cursos e também vouchers para certificação, como eu falei, a gente gosta muito da parte técnica e a gente acredita muito nisso, então, a gente conta com apoio de empresas que nos apoiam nesse sentido, a gente também produz e-books com foco mesmo em conteúdos técnicos da área de infra, a gente já tem um e-book com foco em infraestrutura, produzido por mulheres da comunidade e também um e-book com foco em cloud computing, que é o nosso mais recente, né, que a gente criou esse ano, que eu escrevi junto com a Mari, a Beth super apoiou e revisou o conteúdo e ficou fantástico. Além disso, a gente faz meetups, lives no YouTube também, antes da pandemia, a gente fazia vários eventos presenciais e agora a gente está voltando aos poucos, mas ultimamente o nosso grande foco são lives e meetups através do YouTube e temos também o nosso blog no Medium, onde a gente escreve bastante conteúdo técnico e também de desenvolvimento de carreira, então tudo isso aqui que eu trouxe para vocês é mais para mostrar um pouco das formas que a gente utiliza para impactar a comunidade e agora a gente vai explicar um pouco do porquê que a gente faz isso, né, eu acho que o primeiro ponto que é o foco principal é criar uma rede de apoio para mulheres se sentirem confortáveis com a área de tecnologia. a gente sabe que historicamente essa área não foi tão ocupada por mulheres nos últimos anos e a gente tenta gerar esse sentimento de identificação e pertencimento através das nossas ações, então a gente conta com homens nas nossas ações como aliados, como apoiadores, mas a gente sempre busca trazer mulheres para apresentar os nossos conteúdos, para darem as mentorias, porque a gente sabe da importância que tem a gente ver outras pessoas como nós, né, num ambiente ali de estudo e consequentemente de trabalho. E também tem a questão, né, do desenvolvimento de carreira e especialização e aí, Beth, até se quiser complementar e fazer alguma consideração sobre esse tema, que eu acho que você é super fundamental nesse trabalho também, você contribui demais com a comunidade nesse sentido e, enfim, é muito bacana. Eu acho que, assim, eu participei de várias iniciativas da comunidade Cisa de Minas, né, como participante, né, como plateia e também como apresentadora, né, vários eventos, isso me ajudou demais, foi muito importante e a gente vê, assim, que a Cisa de Minas é uma comunidade, assim, que expressa, né, muita seriedade e confiança, tanto que as empresas, né, fazem parcerias, né, acreditam, né, que todo o trabalho que a Cisa de Minas realiza realmente vai gerar essa inclusão, né, isso é muito bacana, você vê aí que todas as meninas que participam, né, dessas iniciativas, elas saem, assim, com mais segurança, né, para fazerem um processo seletivo, para fazerem uma prova de certificação, né, a gente teve aí vários meninos que conseguiram fazer, né, passar numa prova de certificação depois de uma iniciativa do Cisa de Minas, né, de um treinamento que foi em parceria com a empresa, então, assim, esse sentimento de pertencimento e identificação, a gente consegue, sim, perceber muito bem durante todas as atividades que a gente tem, seja a gente preparando, organizando um evento, né, seja a gente participando de um treinamento, então, toda essa conexão que a Cisa de Minas proporciona, eu acho que o resultado não poderia ter sido outro, né, como foi para mim e como foi para outras meninas aí que a gente vê, né, que, assim, imaginavam que, ah, eu jamais vou conseguir fazer uma prova, eu nunca ouvi fazer isso, não vou conseguir e conseguiu, né, então, esse, isso que é o bacana, né, da gente participar das comunidades, contribuir com esse resultado, né, e ver aí o sucesso das pessoas, né, então, é um trabalho contínuo, a gente precisa entender quanto mais a gente percebe que está dando um resultado bacana, mais a gente se sente motivada a ajudar porque está dando certo e isso é que é, isso é que é legal, né. Sem dúvidas, a participação aqui na Cidade de Minas mudou a minha vida, né, muitas das vezes eu, quando a gente contribui com a comunidade as pessoas podem pensar que, ah, você está contribuindo para ajudar os outros, mas contribuir também me ajuda, psicologicamente, é, intelectualmente também, então, é, às vezes a gente vai para a comunidade pensando, ah, eu vou dar uma palestra, eu vou dar um conteúdo, mas a gente encontra tantas pessoas, tantos casos, tantas histórias que a gente sai muito mais motivado e, a gente já sente também, né, exato, então, exato, vale muito a pena participar, e por isso a gente trouxe aqui para finalizar dicas de outras comunidades que têm como objetivo incluir mulheres na área de tecnologia, várias dessas comunidades são brasileiras e a gente tentou trazer comunidades mistas mesmo com foco em diversas áreas, não só desenvolvimento, então, ficam aqui as nossas indicações para vocês darem uma pesquisada e indicarem para outras mulheres que querem se envolver e entrar na área de tecnologia, recomendamos muito que se envolvam com comunidades porque elas transformam a nossa carreira e a nossa vida mesmo, né, e, bom, agradecemos muito a presença de vocês e qualquer dúvida que tiverem, não hesitem em nos contatar para fazer networking, para conversar sobre, e, enfim, obrigada. Obrigada, pessoal, a gente está à disposição, vai ser um prazer aí ajudar de alguma forma, o nosso papel dentro da comunidade é esse, né, Bia, de concluir, de correr atrás junto, né, e ajudar aí nesse desenvolvimento aí, ou numa transição de carreira, né, ou no início aí de uma carreira, e a gente deseja sucesso aí para todo mundo. Obrigada. Obrigada.